Turista 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 Cooperação 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 Trancar 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 Arquiteto 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 Parceiro 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 Doença 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 Engenheiro 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 Nuvem Núvem 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 Pensar 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 sentar 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 turista cooperação cooperação trancar trancar arquiteto arquiteto parceiro parceiro doença doença engenheiro engenheiro nuvem nuvem pensar pensar sentar sentar concha 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 atraente visita 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 aro 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 marinho 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 para trás para trás para trás para trás placa 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 característica 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 negligência 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 sangue 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 concha 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 atraente 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 visita visita aro aro marinho 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 Para trás Para trás Placa Placa Característica Característica Negligência Negligência Sangue Sangue Campanha 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 Molhado 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 Recitar 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 Convite 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 Trimestre 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 Marizo 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 Engraçado 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 Todos 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 Em 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 Cantar 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 Campanha Campanha Molhado 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 Recitar Recitar Convite 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 Trimestre 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 Marizo Marizo Engraçado 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 Cantares Pertos 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 Pia 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 Microfone 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 Trigo 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 D D D D Poder 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 Rã 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 Cheiro 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 Confundir 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Perto Perto Pia Pia Microfone Microfone Trigo Trigo D D Poder Poder Rã Rã Cheiro Cheiro Confundir Confundir Ver do pé Ver do pé Livro 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 Uma 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 Siena 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 cena multidão 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 contemplar 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 médicum 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 eq 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 reserva 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 Assine com a cabeça. Energia. 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 Livro. Livro. Uma. Uma. Cena. Cena. Multidão. Multidão. Contemplar. Contemplar. Médico. Médico. Eco. Eco. Reserva. Reserva. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Energia. Energia. Louco. 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 Lida. 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 Cliente. 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 Sobre. 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 Parlamento. 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 Profundo. 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 Erros. 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 Deixei. 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 Discar. 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 Reescreveres. 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 Louco. Louco. Lida. Lida. Cliente. 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 Arroz Deixei Deixei Discar Discar Reescrever Reescrever Condição 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 Querimbo 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 Carimbo Completo 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 Monstro 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 Desenhar 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 Brilho 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 Regra 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 Experimentares 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 Falta Passeio 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 Condição Condição Carimbo Carimbo Completo Completo Monstro Desenhar Desenhar Brilho Brilho Regra Regra Experimentar 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 Falta Falta Passeio 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 Precisar 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 Rude Rus 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 Resposta 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 suspiro 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 roubou 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 oficina 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 se davão se davão cidadão cidadão sorriso 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 luva 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 poeta 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 precisar 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 rude rude resposta 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 suspiro 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 roubou 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 ele e e e e e o e e e e e e Cidadão, cidadão, sorriso, sorriso, luva, luva, poeta, poeta, amedrontar, 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 amedrontar. Superado. Suparado Idioma 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 Golfe 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 Lixo 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 Pustar 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 Formiga Isto 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 Rúteiro 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 Amedrontar 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 Separado 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 Idioma Idioma Golfe 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 Lixo 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 Pustar Pustar Formiga 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 Isto 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 Rúteiro Rúteiro Herói 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 Transiunte 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 Acima 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 Vidro 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 Concentrado 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 Unir 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 Flutuador 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 Libra 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 Consciente 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 Imaginação 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Transiunte Transiunte Acima Acima Vidro Vidro Concentrado Concentrado Unir Unir Flutuador Flutuador Libra 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 Consciente 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 Imaginação 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 Em direção a Clima 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 Macaco 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 Compartilhar 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 Assim 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 Levantar 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 Capacete 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 Favor 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 Culpa Coop 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 Corrida Corrida Grávida 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 Clima Macaco Macaco Compartilhar Compartilhar Assim Assim Levantar Levantar Capacete Capacete Favor Favor Culpa 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 Corrida Corrida Grávida Grávida Permanecer 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 Para 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 Se aluga Se aluga Se aluga Se aluga Princesa 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 Assustador 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 Olavo 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 Bastante 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 Laço 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 Torta 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 Fábula 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 Permanecer 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 Para Para Célula Célula Princesa 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 Assustador Assustador Olavo Olavo Alavo Lavo Bastante 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 Laço Laço Torta Torta Fábula Fábula Estado 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 Estalar 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 Grama 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 Explosão 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 Sexo 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 Membro 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 Superfície 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 Honestidade 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 Humor 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 Mês 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 Estado 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 Estalar Estalar Grama 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 Explosão 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 Superfície Superfície Honestidade Honestidade Humor Humor Mês Relativo 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 Piedade 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Enfrior 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 Ovelha 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 Automóvel 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 Marinheiro 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 Estéreo 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 Resgatar 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 Borda 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 Relativo Relativo Piedade Piedade Esboço Projeto Esboço Projeto Inferior Inferior Ovalha Ovalha Automóvel 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 Marinheiro Marinheiro Estéreo Estéreo Resgatar Resgatar Borda 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 Ferro 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 Função 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 Interruptor Poluídos 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 Geleia 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 Entigar 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 O O O O O Que 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 Poluição 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 Função Colocar Colocar Interruptor Interruptor Poluir-se Poluir-se Geleia Geleia Interruptor Interruptor O O Que Que Poluição Poluição Dispositivo 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 Gurjeta 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 Ordenar 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 Orgulho 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 Único 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 Condição Diretor 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 Graduado Graduado Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Miserável 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 Dispositivo Dispositivo Gurjeta 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 Ordenar Ordenar Orgulho Orgulho Ordenar Único Único Conchão Conchão Diretor Diretor Graduado Nave espacial Nave espacial Miserável Miserável Curioso 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 Evita 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 Pastores 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 Pulgars 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 Vista 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 Que sorte 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 Cabelo 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 Lixo 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 Curioso Curioso Evita Evita Pastor Pastor Pulgar Pulgar Vista Vista Cachorro Cachorro Não mais Não mais Estrondo Estrondo Cabelo 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 Lixo 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 Frase 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 Prisão 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 Susto 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 Braço 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 Educavo 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 Educado Interromper 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 Força 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 Perigo 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 Instantâneo 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 Representar 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 Frase 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 Prisão Prisão Susto 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 Braço 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 Educado Educado Interromper 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 Força 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 Perigo Perigo Instantâneo 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 Representar Mosca Esboço 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 Aceita 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 Avançar 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 Tentativa 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 Desempenho 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 Faço comprimido 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 lobo 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 calma 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 mosca mosca esboço esboço aceita aceita avançar avançar tentativa tentativa desempenho 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 faço 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 comprimido comprimido lobo 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 calma 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 gerente 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 apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Fabricante 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 Órgão 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 Geneticamente 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 Ano 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 Superação 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 Dimite 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 Coleção 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 Ilha 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 Gerente Gerente Apoio Suporte Apoio Suporte Fabricante 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 Órgão Órgão Geneticamente Geneticamente Ano 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 Superação 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 Limite Limite Coleção Coleção Ilha 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 Planeta 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 Basquetebol 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 Afiado 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 Hora 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 Sofra 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 Posição 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 Vela 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 Estabelecer 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 Amizade 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 Folha 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 Planeta Planeta Basquetebol Basquetebol Afiado 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 Hora 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 Sofra 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 Posição Posição Vela 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 Estabelecer 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 Amizade 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 Folha 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 Solgave 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 Nomear Nomear Aldeia 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 Quer 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Solteiro 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 Opinião 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 Projeto 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 Helicóptero 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 Amostra 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 Solgad 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 Nomear 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 Aldeia Aldeia Quer 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Solteiro 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 Opinião 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 Projeto 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 Helicóptero 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 Amostra 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 Sensato 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 Mudança Remáticas Mudança Pequeno Negativo Bis 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 Equipamento 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 Silencioso 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 Atenção 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 Qualidade 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 Sensato Sensato Mudança 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 Pequeno Pequeno Negativo 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 Bif 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 Equipamento Equipamento Silencioso 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 QUALIDADE ESPERANÇA EMBRULHO EMBRULHO DESLIZAR 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 RESTAURANTE 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 EXATAMENTE 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 E FUTURU E FUTURU E FUTURU E FUTURU BYCOC 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 WZERZŁ WZERZŁ DESEJU 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 UZO 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 Osso Dor 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 Esperança Esperança Embrulho Embrulho Deslizar Deslizar Restaurante Restaurante Exatamente Exatamente Futuro Futuro Pecote Pecote Desejo Desejo Osso Osso Dor Dor Massa 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 Realmente 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 Lembrar 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 SES Lembrar SES SES Prova 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 Oriental 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 Jarro 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 Valioso 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Joalheria 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 EXPLORAR 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 MANSA MANSA REALMENTE REALMENTE LEMBRAR LEMBRAR PROVA PROVA ORIENTAL 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 JARRO JARRO VALIOSO JARDINSLÓGICO 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 JOALHERIA 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 EXPLORAR EXPLORAR JOALHERIA 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 Recebo Arranha céu Arranha céu Arranha céu Arranha céu Tudo Tudo Mascarar 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 Linha 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 Arr 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 Pele 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 Transmissão Fraco 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 Chocar 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 Recibo Recibo Arranha céu 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 Linha. A. A. Pelo. Pelo. Transmissão. Transmissão. Fraco. Fraco. Justa. 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 Surpreender. 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 Roda. 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 Palácio. 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 Nenhum. 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 Balanço. 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 Câmera. 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 Sério. 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 Latido. 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 Necessário. 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 Justa. Justa. Surpreender. Surpreender. Roda. Roda. Palácio. Palácio. Nenhum. Nenhum. Balanço. Balanço. Câmera. Câmera. Sério. Sério. Latido. Latido. Necessário. Necessário. Urgente. 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 Alvorcer. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Enigma. 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 Câverna. 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 Caverna Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Crescimento 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 Onça 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 Relação 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 Reciclar 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 Urgente 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 Alvorecer 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 Ficar de pé Ficar de pé Enigma 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 Caverna 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 Cópia de Cópia de Crescente 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 Reciclar Grito 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 Piloto 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 Expedição 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 Arranjo 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 Pote 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 Aventura 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 Pressa 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 Genético 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 Respirar 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 Galão 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 Grito Grito Grito. Piloto. Piloto. Expedição. Expedição. Arranjo. Arranjo. Pote. Pote. Aventura. Aventura. Pressa. Pressa. Genético. Genético. Respirar. Respirar. Galão. Galão. Toro. 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 Dobra. 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 Renir. Renir. Reunir. Reunir. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Científico. 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 Referir. 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 Referir-se Fada 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 Despacho 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 Vêspera 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 Refeição 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 Toro Toro Dobra Dobra Reunir Reunir Interpretar mal Interpretar mal Científico Científico Referir-se 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 Fada Fada Despacho Despacho Vêspera 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 Refeição 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 Até 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 C C C C C C C C Sucesso 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 abalha suavemente 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 conto 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 indicar 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 cruzir 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 parece até até t c c c sucesso sucesso habilidade 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 abelha 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 suavemente suavemente conto 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 indicar 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 corrigir corrigir parece 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 bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido Casamento 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 Juntos 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Leão 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 Mundo 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 Também 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 Frequência 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 Sombrio 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 Romance 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Casamento Casamento Juntos 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 Mais velho Mais velho Leão Leão Mundo Mundo Também Também Frequência Frequência Sombrio Romance Romance Charme 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 Engenharia 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 Ferir-se 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 Faculdade 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 Balão 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 Arremesso 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 Dificuldade 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 Pé 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 Golpe 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 Relógio 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 Charme Charme Engenharia Engenharia Ferir-se Ferir-se Faculdade Faculdade Balão Balão Arremesso 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 Dificuldade 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 Pé Pé Golpe 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 Relógio 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 Bastão 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 Reclamar 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 cajado submarino submarino salto 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 do mar do mar do mar do mar abuso 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 capítulo 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 aceitar tempestade 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 bastão 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 reclamar 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 cajado cajado submarino 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 salto salto do mar do mar abuso 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 capítulo 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 aceitar 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 tempestade 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 esfarrapado 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 Destruir. 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 Presente. 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 Desenvolvimento. 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 Um Negócio. Um Negócio. Um Negócio. Um Negócio. metade 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 jardim da infância jardim da infância jardim da infância jardim da infância falha 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 preço 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 do 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 esfarrapado esfarrapado destruir destruir presente presente desenvolvimento desenvolvimento um negócio um negócio metade metade jardim da infância jardim da infância falha 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 PLUSÃO VOCÊ AGÊNCIA 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUE ASSISTÊNCIA 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 Maravilha 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 Público 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 Padronizar 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 Tradicional 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 Discordar 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 Pelação Pelação Você Você Agência Agência A não ser que A não ser que Assistência Assistência Maravilha Maravilha Público Público Padronizar 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 Tradicional 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 Discordar Discordar Mes Falunçar Mensagem 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 E Contuso 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 Prepósito 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 Droga 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 Partida 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 Nascimento 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 Eleção 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 Pombo 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 Armando Arma 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 E Arma Arma Mensagem Mensagem E E Conteúdo Conteúdo Propósito Propósito Droga Partida Partida Nascimento Nascimento Eleição Eleição Pombo Pombo Armã Armã Morte 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 Esmagaz 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 Terra 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 Vida 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 Guia 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 Dans T겠다 Intentares 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 TI tacto Conteúdo Intentares CONTINENTE ARMA DE FOGO 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 RESPONDER 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 DEVIDAMENTE 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 MORTE MORTE ESMAGAS ESMAGAS TERRA TERRA VIDA VIDA GUIA 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 INTENTAR INTENTAR CONTINENTE CONTINENTE ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO RESPONDER RESPONDER DEVIDAMENTE 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 DIFERENTE 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 TRABALHOS 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 TÓPICO 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 IMPORTAM 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 AGORA 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 BRIANTE 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 DEDICAR 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 HOSPEDEIRO 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 NÓS 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 DIFERENTE DIFERENTE TRABALHOS 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 TÓPICO 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 IMPORTAM IMPORTAM AGORA AGORA HOSPEDEIRO Dedicar Dedicar Hospedeiro Hospedeiro Favorito Favorito Nós Passatempo 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 Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Selvagem 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 Definitivamente 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 Traço 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 Círculo 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 Nós Tela 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 Mat Mat Pele Passatempo Ca hält Descanse em paz, descanse em paz, selvagem, selvagem, definitivamente, traço, traço, círculo, círculo, nós, Tela, tela, topo, topo, morto, morto, posso, 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 Matamon 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 Chuveiro Advertir-se 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 Rápido Rápido Quiluroso 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 Aranha 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 Oxigênio 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 Prejuízo 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 Criança 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 Chuveiro Advertir Advertir Rápido Rápido Quiloroso Quiloroso Aranha Aranha Oxigênio Oxigênio Prejuízo Prejuízo Criança 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 Criança